Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Opa, tem gasolina. Vou pegar gasolina pra ganhar ponto. Mas assim, eu não vou colocar, entendeu? Eu só vou levar até o carro. Eu não vou colocar. Porque eu sou desses, entendeu? Eu só vou dropar lá. E eu vou colocar outra armadilha ali, porque essa região o Jason começa a frequentar bastante. Só que ele pisa nessas treps por conta dessas casas aqui que a galera foge pra cá, né? Eu vou tentar colocar gasolina, já que não tem ninguém perto, né? Não colocou a armadilha. Por que não? Vamos colocar a gasolina. Vamos tentar. Se o Jason aparecer, eu dropo. Mas eu gosto muito de farmar XP. Então, vamos tentar. Uh, Godezord. Opa, Godezord. Ah, aí eu errei, né? Sem querer querendo. Mas só um pouquinho só. Não vai dar em nada. Ferrou. Ferrou. Toma. Eu não quero não. Ah, eu não quero não, Jason. Desculpa. Eu estava brincando. Eu dropei. Eu sabia, mano. O único problema da Tiffany é esses erros aqui de colocar. É muito difícil, meu. É muita coisa pra você colocar ali, né? Então, isso que dificulta bastante. Mas eu sou desse, né? Nunca, assim, se tiver a oportunidade de colocar um XPzinho lá... Opa, deve ter mapa aqui, eu acho. Ué. Estava fechado. Acho que o cara no desespero. Tá, eu lembro que tinha uma trap aqui. Será que ele pegou essa trap? Ah, ele colocou ali já. Beleza. Ele foi ligeiro. Só que o que eu vou fazer aqui é o seguinte, galera. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, mano. Vou desativar e vou ativar. Porque, né? Eu quero XP, não é mesmo, meus amigos? Você tem que fazer XPzinho, né? Ninguém sabe de nada aqui. Você viu alguma coisa aqui? Eu não vi nada. Não fui eu, não. Foi o cara que colocou. Tá, eu tô ouvindo um barulho de faca. Provavelmente esse cara deve estar fugindo do Jason. Eu vou fugir também. Eu vou correr nessa direção aqui. Deixa ele estretando lá. E vamos lá, Tiffany. Mostra o seu potencial, que é correr. Vá. Olha que delícia. Correr pra caramba. Sem se cansar rápido, galera. Isso é perfeito. O problema é que quando ela se assustar também... Aí já é Elvis, né? Eu acho que eu coloquei uma habilidade de restaurar a energia mais rápido aqui. Se eu não estiver enganado. Deixa eu ver se tem alguma arma aqui. Pistolinha sinalizadora saudades, hein? Mal conheço, mas sinto saudade de pacas. Tá. O carro de dois lugares. A galera tá arrumando o carro de dois lugares. Meu Deus do céu, Berg. Sai daqui, Jason. Descola de mim, mano. Ah, vai atacar a faca na Tiffany. Logo a Tiffany que corre. Tentar pegar a Tiffany, mano. Tem que ter folha. Olá, meu amigo. Nossa senhora. Oi. Oi. Pegar o rádio. Ok. Temos comunicação agora. Olha o cara fugindo com o carro ali, mano. Só tem um no carro? Será que o Jason vai... Vamos correndo atrás. Wait. Vai, Tiffany. Mostra seu potencial. Quer correr? Vai, vai, vai. Thanks, my friend. Where, my friend? My friend? Vai, 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 vai. Não bata o carro. Não bata o carro. Cadê o Jason? Opa, vamos fugir? Mas já voltaram como o Tommy Jarvis? Porque se não voltaram como o Tommy Jarvis, seria uma boa oportunidade, né? Mas eu não sei se ligaram para o Tommy Jarvis. Mas conseguimos fugir, galera. Olha só. Salvos pelo cara. Isso que o grande potencial da Tiffany atrai. Ela está com muita sorte. No último episódio eu dei muita sorte com a Tiffany. Mas eu não sei se ela tem sorte. Eu sei que ela tem bastante energia e bastante velocidade, né? Mas assim, a questão é... Será que ela tem sorte? Porque eu estou dando muita sorte. No vídeo passado eu dei sorte. Nesse daqui eu dei sorte. E agora eu vou... Ah, o Tommy Jarvis já spawnou. Eu acho que foi o cara que morreu. Ele voltou como o Tommy Jarvis. Então faz o seguinte, meus amigos. Eu vou para mais uma partida e já volto com vocês. Até já. É, meus amigos. Estamos aqui de volta. E ultimamente está difícil me tornar o Jason, viu? E eu já achei uma peça do carro. Eu fico muito feliz com isso. Porque, eu não sei. A Tiffany, ela não é muito boa em arrumar o carro. Mas ela está achando as peças do carro. Não sei se vocês perceberam isso. Muito fácil, galera. O que está acontecendo com você, Tiffany? Você está indo muito bem com o seu potencial exposto assim dessa forma. Então vamos levar logo a bateria. Porque assim vamos consertar o carro o mais rápido possível. E olha só. Aquele gordinho ali, ele é muito bom em reparar. Ele é muito bom, galera. Deixa eu dropar aqui, ó. Dropa aí. Segura o Z. Dropou. Me dá essa faca aqui. Porque eu vou passar a lambida em você. Olha só que rápido, galera. Olha isso. Viu? Ele é extremamente rápido. Só que assim, ele é muito lento. Porque ele é um gordinho, né? Então ele não consegue ter muito fôlego. E... Opa. Eu pensei que o Jason estava aqui. Não sei porque eu escutei uma mudança assim de clima, pá. E sei que lá... Vai trancar a porta com eu aqui, brother? Vou trancar a porta, vai. Eu estou querendo muito farmar itens. Mas eu vou tentar pegar alguma coisa aqui. É, mas eu acho que vai ser difícil dessa forma. Uou, louco! Vamos ligar para o Tommy Jarvisiano. Fazer um XPzinho. Jason é real. Por favor, nos ajuda. Jason é vivo. Jason é vivo. Por favor, nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda. Ok. Nos ajuda. Nos ajuda. Eu quero um taco de beisebol. Não tem taco de beisebol aqui, galera. Eu gosto do taco de beisebol. Eu não sei porquê, mas eu acho que... Opa, deve ter um mapa aqui. Rádio. Beleza, eu estava precisando de um rádio mesmo. O que mais? Deve ter mapa aqui, ó. Sabia. Beleza. Rádio de mapa. Está vendo só? Os últimos serão os primeiros. É isso aí, meus amigos. Olha lá. Eu sabia, meu, que eu estava sentindo uma mudança de música. E o que tem aqui? Outro mapa. Onde será que esse Jason está? Tá. Não tem janela aqui. Onde que podemos... Ui, a galera está tudo arrumando ali, ó. Eles estão... Tá, o Jason foi embora. Ele foi embora. Provavelmente ele foi onde a galera está arrumando o outro carro ali, ó. O carro de quatro lugares colocaram um tanque. Então, assim. O tanque foi naquele carro. A bateria foi nesse. Então, eu não sei. Eu vou correr nessa outra casa aqui. Porque eu acho que não vasculharam. A janela está fechada. As chances de não terem vasculhado, então. E o Jason está vindo nessa direção. Que é um grande problema. Mas, vamos lá. Tentar... Farmar alguma coisa aqui. Olha lá. Chaves. As chaves do carro, galera. Beleza. Ok. O que nós temos aqui? Facão. Ah, esse Jason, ele consegue quebrar as portas facilmente. Meu... Meu Deus do céu. Crys. Meu Deus do céu. Crys. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Bate nele. Bate nele. Boa. Oxi. Oxi. Quem foi isso? Que bug foi esse? Que bug esquisito, meu. Eu usei a faca, mas eu não apertei o número dois. Vocês entenderam? É sério que o Jason tá me focando? O que é o diabo? Sai fora, meu irmão. Sai fora daqui, meu irmão. Oxi. Vai focar alto. Vai focar alto. Sai fora. Tá. O que eles arrumaram ali? Bateria. Gasolina. O que mais? Oxi. E aí o cara tropeçamos juntos. Tá, e agora? Eu tenho a chave. Pelo menos... Oxi. Tá maluco, meu irmão? Você tá maluco, meu irmão? Vem aqui. Vem aqui que eu vou te bater agora. Vem cá. Seu palhaço. Tá pensando que vai me bater e vai ficar assim? Toma também. Só pra você ficar esperto. Ah, o cara vem me bater achando que vai ficar assim barato. Claro que não, né? Você tá bem? Sim. E você? Sim. Ok. Tá, precisamos achar a bateria desse outro carro. Se eu soubesse que ele ia utilizar lá no outro, eu devia ter utilizado no outro, porque eu comecei já sem mapa, né? Ih, a derpare? Nossa, tem... O que é isso aqui? Nossa, achei que era... O cara caiu de cara na trap. E tem uma outra trap com o Jason. Ela droppou uma chave do carro. De battery. Uh, quase pisei, hein? Quase. Caramba, mano. Que confuso, né? O Jason bugado, o cara me atacando. Só coisas bizarras. Eu acho que não vasculharam essa casa não, hein? Eu só acho, eu tô sem spray. Pistolinha sinalizadora. Seja bem-vindo. À minhas mãos. Será que pegaram o spray daqui? Nossa, acho que não vasculharam as coisas aqui não, hein, galera? Vamos aproveitar, então, né? Ó, tranca essa porta aqui. Ok. Beleza. Oh, a bateria! Oh, está aqui! Sim! Vamos! Vai, vai, vai. Eu vou ligar o carro. Oh, brimbinha. Perfeito. Distração, galera. Só achei estranho a minha faca ter desaparecido. Sinceramente. E agora? Tem que ser uma coisa muito rápida, galera. E aí, amigão? Por que que você... Tá. Eu não sei. Ela... Ah, entendi. Só que ela vai... Pisou no outro. O Jason vai vir. Tenho certeza que ele vai vir. Será que ela está sem spray? Nossa! Meu Deus do céu, Berg! O que do céu é esse glitch? O que do céu? Eu tenho... O que? Eu o guardei e ele só se espalhou assim, tipo, infinitamente. Eu não posso preparar o carro. Meu Deus do céu, Berg. O que do céu está pronto, mas... Vai, agora vai. Não está conseguindo? Não. Eu não. Oh, não acredito que bugou. Drop, please. Vamos ver. O que do céu é isso? O que do céu é isso? O que do céu é isso? Sim, eu sei, certo? Deixa ela usar. Bugou? Obrigada. O que foi isso, mano? Bugou o carro? Ninguém consegue arrumar o carro? Que glitch é esse? Ah, não acredito. E o outro carro? O carro de dois lugares. Vamos lá. O outro carro está com... Oh, meu Deus. Ninguém tem as suas coisas. Falta só a chave. O problema é que o Jason está ali nas redondezas, né? Mas eu acho que ele não vai nem descobrir que eu estou indo para lá. Eu acho. Eu vou correr, recuperar meu fôlego. Aí eu vou ligar o carro e vou tentar acelerar e ir embora tentar salvar um pelo menos, né? Assim como fizeram na última partida. Vamos, 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 vamos. Eu preciso de uma distração muito boa. Eu preciso de uma distração muito boa. Eu estou sem... Vamos, 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 vamos. Oh, preciso de distração. Eu estou sem faca. Vamos lá. Tome. Me salve, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Entra, 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 entra. Vai. Vamos lá. Oh. Ele está vindo, galera. Ele está vindo. Cadê ele? Ele deve estar indo lá para frente, lá. Muito cuidado, Tiffany. Qual lado ele foi? Agora eu não sei se ele foi pela esquerda ou pela giri. Ah, esquerda onde tem o... Opa, amigão. Acho que você foi no de brilhada, hein? Foi fácil. Ué, que isso? Ué, pensei que ia ter tudo um cinema ali, pá, ia rolar um clima. Porque ia ficar estranho ali, né? Mas foi uma outra boa partida, galera. Duas boas partidas. A Tiffany está muito bem. Sério, eu estou gostando muito de jogar com a Tiffany, porque nas duas partidas que eu joguei, eu dei sorte. No episódio passado, eu dei sorte. Então, está sensacional. Maravilhoso, galera. Mais uma vez, conseguimos nos salvar. Agora temos os dois sobreviventes aqui. Infelizmente, o outro carro bugou. Porque senão era para o outro carro também fugir. Mas tivemos esse problema, né? Ó, esse daqui não tem muito fôlego. Daqui a pouco ele já começa... Opa! Nossa, logo na cara, mano. O Bob tem muito spray nesse lugar aqui, né? Caramba, meu. O azar do carro bugado, hein? Era para todo mundo ter fugido. Ó, três pessoas morreram. Três pessoas. Eu consegui escapar juntamente do Tommy Jarvis. Que eu acho que o Tommy Jarvis poderia ter ficado, né? E deixado uma pessoa se salvar. Porque o Tommy Jarvis, apesar que não tem como... E o fusível também. Ninguém encontrou o fusível, né? Se encontraram, deve ter morrido no meio do mato. E ficou por isso, né? Então, assim, a gente fica nessas dúvidas. Hum, agora pegou, hein? Agora pegou, já era. Já era. Ó lá. Deu porrada no Jason ainda, hein? Pou! Shazam! Faleceu. Fatality. Ainda puxou, ainda. Tem alguns que a cabeça sai rolando. Ó, barato. Tá, sobrou só o... Gordinho. O seu barriga. Vai lá, seu barriga. Eu acredito que você vai conseguir essa, hein? Nossa, eu acredito que eu vou... Nossa, eu buguei agora o que eu falei, hein? Eu falei isso, mas eu buguei. Tá. O bom desse Jason é que ele consegue quebrar as portas facilmente. É a vantagem dele. Só que se o seu barriga aqui tiver bastante spray, ele consegue pular a janela facilmente também. Ah lá. Provavelmente ele vai quebrar a porta. Ok. Eu não sei se esse é um bom... Nossa, pegou! Nossa, pegou igual a Almôndega. Ô, louco, mano. Deixava não, hein? Deixava não, hein? Levantou igual a Almôndega. Vai lá. Já cansou? Ele tá cansado. Tá cansado. Senão ele ia continuar correndo. Ou não, né? Deve estar controlando. Agora ele vai correr pro banheiro. Mais uma vez. Nossa! O Jason simplesmente apareceu e ó... Shazam! Toma na cara. Tá fugindo, ó. Opa! Foi esperto, hein? É um bom jogador esse cara, hein? É um bom jogador. Ele tá fugindo. Nossa, ele é muito lento correndo, mano. Pegou. Agora vai jogar pela janela. Vamos ver. O que ele vai fazer? Ah, vai matar enforcado. Nossa, o Jason é muito forte, cara. Pô! Shazam! Olha lá. Cabe a cabeça do Jason na onda de dar porrada. É, meus amigos. Conseguimos sobreviver. É. Conseguimos nos salvar. Juntamente do Tommy. Do Tommy Jarvis. Infelizmente aconteceu esse bug do carro. Vocês viram. Então, assim, se vocês olharem uma trap. Não deixa aquilo acontecer. Tira a trap dali. Porque pode dar aquele bug. Bizarro, né? Mas acontece, né? O jogo ainda tá em desenvolvimento. Vai ter uma mega atualização corrigindo vários bugs. A comunidade tá reportando lá pro site. Então, em breve, vai ficar 100% o jogo. Então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui com esse episódio. Muito obrigado a todos que assistiram. Se você é um amigão, deixa aquele likezão espetacular. Até a próxima. Um abraço e falou!